Vai montando o Genética do Garanhão para a frente, vai indiferente, vai para a faixa, segura, vai André Nóvriga, vai para a faixa, segura, vai André Nóvriga. E se vai, André Nóvriga. Paraleloinho Vai na frente O boi pesou Deserte livre Vai raça do leite Vem o Linho Vai na frente Vem o Linho Vai na frente Vem o Linho Vai na frente Renato Júnior do seu lado Vem o Linho Leva na mão de frente, o boi pesou, deserto, lhe brigar. Vem na pista agora, vem Pedro. Vem na pista agora, tu, vai Pedro, corta, descendo, passa a volta, vinte e dão. Vai Pedro, corta, descendo, pra faixa do boi. Vem na pista agora, vai Pedro, corta, descendo, pra faixa do boi. Segura, desce, leve, na cara. Vem na pista agora. Vem na pista agora, vai Pedro, corta, descendo, passa a volta, vinte e dão, 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 vinte e dão. Vem na pista agora, vinte e dão, 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 v desocupa, cheio da carga. Valeu, boa. É, valeu, boa. Aí descendo, partindo, já foi embora, já vem, ganho, né? Vai desacredir, vai desacredir, um passou, outro já foi, já foi, já vai desacredir. Aí já vai descendo, já vai o cabelinho André Alisson. Ó o boi, Rupino, o meu forno, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Ó o boi desacredir. Aí partindo, já vai o cabelinho, ganho, 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 ganho. Ele já recebeu uma salada de 300, já agradeço, 300, 400, 22, 300, 22, 99. Aí já vai o cabelinho, que eu já apareço, vai o Ceará. Valeu, bom. É, valeu, bom, eu já vim pra cabelo, pelo balcão, falecer, 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 pega o boi, falecer, falecer. Vai, deixa o boi passar. Aí partindo, já vai o cabelinho, Sérgio Jerônimo, vai, Lucas, capaz, porque ele tá ao seu lado. Ele apresenta, Rojas, Água de Cheiro, Guaravinda, Paraíba, desce, chame da carga. Ó o cabelo do Maurício, né? Agora, pega o boi, deixa o boi passar, posição correta, posição legal, deixa o boi passar, deixa o boi passar, vim, deixa o boi passar, vim, isso. Aí já vai o Maurício Neto descendo, vai fazer, fez, desce, criança, agora. Ele já vai amassar, dá tudo, ele falta, ela é câncer, na cabeça, ela já vai pelas paralelas. Aí Maurício Neto descendo, chame da carga. Eu já assisto, vai da conversão, já vai o cabelo, meu dedo, o gado. Agora, pega o boi, posição correta, ele foi, falecer. Aí, partida, já vai fazer, vai ter chegado ao seu lado. E há 338, que desce agora. Ele desce, passa a volta, carrega, conduz, já bota a aliança na cabra, cena, desoculta, chame da carga. Aí, vai atrás, já vem o Willian da Rua, hein? Onde foi? Agora, pega o putré, posição correta, tudo bom, é bom. Aí, partida, e pulou, já vai. Rogério Piauí, malzelado, vai, vai, não é, tu mais. Ele já vai amassar, tudo bom, ele entrega, passa a volta, carrega, confere, já bota a aliança na cabra, cena, já vai, Rogério. Rogério Piauí, vai, 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 vai ao seu lado. Ele já desce, trabalha, o trabalho vai perfeito, vai, completo. Vai com o Elton descendo. Já fez, bate, me desce, agora fez, cortei, já vem pra cá, vem, Grêmio, está bom. Ele desce, passa a volta, carrega com dois Chama, trava na direita Zero Partido e colou, já vai o Cleusão Galvão Aí Cleusão Galvão, desce, vai a 356 Cresce, agora já vem TESC, ele TESC, ele TESC, ele TESC Aí já vai representação, automoto, escola Alva, Macaíba Ele desce, passa a volta, carrega com dois Ele chama, trava na Criota Zero Aí partido e colou, já volta, vem do TESC Aí TESC, desce, Raras, São Luís E parque, clima de novo, peneira, serve para lá Aí TESC, desce, controla, chama na mão direita E vai embora E a cidade, Macaíba, que desce, agora é partido e colou Já vai Luizinho, Luizinho descendo Pode vir para a cavalo, tem isso mais Ele desce, passa a volta, carrega a controla Já volta, ele está sendo a capa da cela, vai para as planelas Ele chama na direita Aí tu vai, Marcelo descendo, vai Filipe o acionado Ele recebe o Marcelo, que eu te presentei Nome de pitupaninho de braço Ele já vai caçando dupla, vai passar ali Aí Marcelo Antonelli, ele desce, controla, vai para as planelas Chama, trava na direita Aí partido e colou, já vai Vigo o Catole Aí Paulo, ao seu lado Parque José Anjo, Tangará É a cidade de Tangará que desce agora Já vai Vigo o Catole Ele desce, controla, chama, trava na direita Aí já vem o Cavaleiro Cacimiro Aí já vai o Cavaleiro Cacimiro O Alves que agora encontrou a sua representação E ataca o Miacete Que vai, ele vai pilotando o India Point Vai para as planelas, ele chama, trava na direita Foi peça no braço e vai Vigo o Catole Já vai partindo e colou, já vai Vigo o Catole, já vem o Vigo 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 o Catole E o Saré, a Fortaleza que vai Aí partido, já vai os 10, vai os 10 Aí os 10 vem, tá oferecendo Aí Bruno Pertão, já vai o Catole Ele desce, passa a volta, carrega a controla Vai para as planelas Ele chama e dá carga Vigo o Vigo o Hino, fica a mão Direita o somado do carro Óbvio, o Vigo o Catole O Vigo o Vigo o Vigo o Vigo o Vigo o Vigo Ok, ok Aí já vai Juninho, vai Juninho de Agustin O Váquia 38 que desce agora. Ele desce, passa a volta, carrega, corta o sol no bairro e pisando o fio. O Váquia rendendo, o Váquia se bora. O Váquia se bora. E o Váquia está nascendo, o Váquia está subindo, o Váquia se descendo. Quarta semana lá no Pacarabuá. É o mês de julho que vem aí. Vai, candidato, nascendo, vai, 543. E as 46, já vem, Maru, piloto, desce, trabalho, acontece. Ele chama da direita. Óbvio, vem, vai, já vem, Maru, vez. Aí, descendo, vai, 546. Ele já se trabalha, trabalho, acontece, vai, perfeito, passa a volta, carrega, vai para as paralelas. Aí, Maru, pilão, chame da carga. Zé. Óbvio, vem, vai, Michel Pereira. Representa a quadra, a vida, é a paraíba que desce. Ele, Aras, Aras, Michel Pereira. Ele desce, controla, passa a volta, carrega com dois ars, chama, trava na Criota. Aí, partindo, já vai, dentro, descendo. Ele desce, chama, trava na direita. Júnior. Aí, está acontecendo o carro, Felipe Lima. Ele desce, controla, passa a volta, carrega, já vai para as paralelas. Ele vai pegar o mix. Ele desce, escapa, velho. Olha, já vai pegar o carro, tá, posição legal. Deixa o boy, descer para passar. Deixa o boy, descer para passar. Vai, pra cá, pra cá, vai, pra cá. Vai, vai, pra cá, pra cá. Aí, partindo, depois, já vai, junto, vai, junto, no mundo, descendo. E, Arquias, 83, que desce, agora já pode vir para o carro, 58, 87, vem, Rocha, Coutinho. Ele descendo, controla, passa a volta, carrega, chama, trava na Criota. Vai, 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 descendo. Já vai, pulsa um correto, já vai, Rogério Coutinho, descendo. Pode vir para cá, já vem, Tiago. Hein, Tiago, vem, Bernon. Ele desce, controla, passa a volta, já bota a aliança na capra, cela. Aí, para as paralelas. Aí, descendo, Rogério Coutinho. Bote, 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 Bote. Vai, 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 descendo, já vai, desce, agora, 596, já vem para cá, já vem, Marcelo. Aí, Tiago, homem, descendo. É a fazenda, tem rumo, é a fortaleza. Ele chama e dá carga. Valeu, é, vai, meu Deus, é, como já vai, Marcelo, Francisco, vai, descendo, vai, 596, Cireia. 595, já vem para cá, já vem o Alton Pessoa. Ele desce, controla, passa a volta, carrega, chama, trava na Criota. Ele desce, controla, passa a volta, carrega com 2, ele chama e dá carga. Aí, Tiago, já vai ao seu lado. Ele desce, controla, já vai o Alton Pessoa, representa a cidade de Macaíba. Parque, Aras, paraíso, descer. Ele desce, controla, passa a volta, carrega, já vai para as paralelas. Ele chama, trava na Criota. Vai ao seu lado. É o grupo Rafael da Monsorova que desce, agora, 788, que desce. Aí, vai, tentou, mais, descendo, desce, passa a volta, carrega com 2. Aí, para as paralelas, em nome de Pitú, integral mix. Ele chama, trava na direita. Aí, vai, tentou, já vai, voltou, descendo, 3, 9, 2, que desce, agora, pode vir para cá, 491. Bola, pode vir para cá, vem, Sazeneta. Ele desce, controla, luta, paraíso, perfeito, já vai para as paralelas, já vai, voltou, descendo. Ele desce, chama e dá carga. Agora, vai, desce, agora, 4, 9, 2, já vem para cá, gente, vem, rodou. Aí, partida, decolou, junto de Pitú, grande, de braço, integral mix, sabe, váque. Aí, descendo, vai, dupla. Aí, a dupla, que chama, vai, paraíba, descendo. Ele chama, estava na direita. Parque João Páramos, Parque João Páramos, fica na cidade de Vícia Floresta. Tô doido, eu vou para cima, vai, floresta, que fala assim. Olha, passou, 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 passou. Aí, partida, decolou, já vai, rodou, 30, 0, 4, 9, 9, 730. Alguém para cá, Jovem Alcimbo, alguém para a torcida. Ele desce, controla, passa, volta, carrega, chame e dá carga. O nível multimarcas, ensine o motor, melo em pó, catchaway, compor. Olha, vai, faleci, faleci, faleci. Aí, vai, calcinha, vem, sai, 170, olha, bora, calcinha, bora, calcinha. Para lá, para trás, não. Deixa eu ver, passar, mas. Aí, partida, decolou, já vai, calcinha, descendo, passa, 170, que desce, agora. Ele vai, maçã, na culpinha, passa, volta, carrega, controla, já vence a goma. Vamos, calcinha, vai para as paralelas, é a porta alegã, se chama e dá carga, total. Olha, vou. Aí, partida, como já vai, se acontece, vai, 94, 10. Ele desce, controla, passa, volta, carrega, avaloste, pelo monte. É o cidadão de montagem, ele desce, vai para as paralelas, chame e dá carga. Claro. Oi. O meu, 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 meu. O meu, 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 meu. E aí o Japa já vai sendo finalizado, falecer, falecer, falecer. Aí já pode vir pra cá já, vem o Hudson, vem o Hudson Bezerra. Vem o Hudson. Aí o Japa e o Hudson Bezerra descendo, vai a série 4 que desce. Aí o Japa e o Hudson Bezerra descendo, vai a série 4 que desce. Vem o Wagner. Aí já vai descer, vem o Hudson Bezerra descendo, desce e chama ainda a carga. Vem o Wagner. Vem cá já vem, Wagner. Vem Vorteil atrás, só pra cá vendeировать, filho. Vem Wagner, vem o Dutinho do gado. Agora pega o boa e pega por trás, posição legal no boa e o bom. O bom. Aí fazia, Coulon, já vai Wagner, fica cantado, vai diz isso assim, não vai imaginar, aqui. Opa que representa, dá para o Litudes Motor buriedas,許ções naval. Ele desce e controla, passa falta, carrega, chama ainda a carga. o que é que dessa aí pega por da função quanto nesse pão para esse cobrinho aí partindo e como já vai para o José da cena já vai pilotando o samurai power é a 12 que desce agora já pode vir para cá três já vem de vinho de França vai 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 José pode vir para cá pega por da função guarda vai descendo vinho aí a representação fazenda para Jussara passa a volta carrega a controla já vai descendo já pode vir boicinho vem Natinho ó para cá Natinho ele desce e passa escapa e vai embora vai descendo já vai pela outra mão vai pela posição correta vai Rui aí já vai Renatozinho descendo vai no Marcelo da Turma e já pode vir para cá vem Bruno cadê o Bruno Barca só para cá para o Neto ele desce e joga e dá carga aí partindo e pulou já vai para o Luba descendo já pode vir para o Neto agora para o Neto já só para o Neto aí já vai para o Bruno Barca descendo ele desce e passa a volta carrega controla já vai para as farmelas aí o garoto Bruno Barca ele chama a trava na direita olha o bom é bom foi bom para descer o bom é bom para descer aí partindo e como já vai para o Neto descendo vai sangue a partida do nosso lado aí é o pacto do Damarinho ele vai pilotando em para o Neto descendo ele passa a volta carrega controla e chame da caralho vai no bom é que agora eu tenho que ir para o rossinho do caramba ele já tirou uma vez para descer com o meu agora para descer vambora vai na partida do Luba já vai Nelson vai Renatozinho do Marcelo da Turma pode vir para cá já vem velho sem transformos aí já vai Nelson vai vozinho do Marcelo da Turma e nome de Pituma e chama trava na direita aí o pacto do Luba já vai bala de jogo ao seu lado vai vai capitão ele desce e constrói já passa a volta vai tranquilo aí que lotando na nossa chega o Ronaldinho do Rio Grande do Norte e vai para as planelas chama trava na canhota fora descer o pacto do Luba já vai pelo Costa vai e Samuel Matias vai ao seu lado Rinha de Cimentos aí tem a cena dupla ele desce e passa a volta carrega controla e já vai e vai descendo e a segunda que desce e passa a volta vai para as planelas ele chama trava na canhota partida do Luba já vai até fazer e vai o São Bezerra vamos fazer e vai para a segunda terceira semana no fim de agosto Arquimutalega e caça da Sovalho e vai descendo e já vai revendo ele chama trava na direita e vai vai partida do Luba já vai trocando aí Pedro já vai ao seu lado é até senta com a igual é 83 descendo no avião já vem para cadar o filho ele desce e controla passa a volta carrega já volta ele chama trava na canhota ele chama trava na canhota para o Luba já vai a final do filho descendo no avião vem de ouro desce agora não vem de novo já vem para cá vender e desce e descendo passa a volta carrega controla já vai para as planelas já vai a final do filho é que se tu vai me chama trava na canhota vai 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 vamos vocês na caixa para na canhota por Dead A Corte aqui o gente, o gente, mal. Agora tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok, vai descer para passar. Pode descer para passar. Alô Dinho. Aí vai descer o João Dinho, já o João Dinho vai acelar com todas as facinhas. Ele desce, passa a volta, carrega, concorre. A coxa o nó, confere, vai para as falas, ela já exce o João Dinho, já lhe chama o carro da canhota. Vai, 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 vai. Aí vai descer o João Dinho, já vai meu. Aí vai meu, descer, vai 132, que desce, 142. A gente se inscreve em Sancelinho, vem Sancelinho, vem Sancelinho. Está de Paranel, já vem no tempo e na vaia é semelho. O Itácio se controla, passa a volta, a carreira constrói. Vai para as faranelas, ele chama na Cânia Lota. Está passada, vem de presente, já acontece o presente, já falta a consciência na corrida. Lota a alegria na cabra da cela, já vai Sancelinho, já vem de cá, vem já vinha. O Itácio se chama, trabalha na mão direita, o Boescafão, vai bom. Aí já vai a dupla que representa o Rai Jogos, Marques, Silvio Mezinha, de Belo Terceira, Segundo mês de Júlio, vai Jardim descendo. E a 150 que desce, quando ele me pita o bonitinho de braço dele, ele chame da carga. Agora eu vou, já vai Felipe, vai Felipe descendo. Aí já vai o Gabriel Felipe, já descendo, representa o seu senador, me figurou, já pode vir pra cá, já vem Rumi, me passou. Ele já se controla, passa a volta, desocupa a cela, chame da carga. Aí o partido, deixa o boi passar, para descer, para descer. Vem buscar o boi, para descer, para passar. Vem buscar a música nova, dá um gritinho aí pra mim. Fala aí, fala aí, deixa o boi passar. Deixa o boi descer, tem que descer agora nesse momento. Vai descer agora. Aí imagina que o local vai Rumi, Rompildo. Aí Rompildo, embaixo, descendo. Marques, Rompildo, ele vai de que ele se elevar ao seu lado. Ele desce, encostou e passa a volta, com o cara, continua. Ele chama a carga. Marques, Rompildo, ele vai de que ele se elevar ao seu lado. Vem buscar o Bumi, Rompildo, ele vai de que ele se elevar ao seu lado. Ele desce, encostou e vai para as paralelas. Ele dá carga na mão direita, o goi Valsolo. Agora o goi, é, valeu. Aí o partido, já vai Maxwell, vai para o José Valsolano. Ele desce, vai colocando o Will de Princes, a Princesinha Eugênio. Aí Maxwell passa a volta, continua, confere, vai para as paralelas. Chama o goi, escapou o Will de Princes, a Princesinha Eugênio. Ele desce, o goi Valsolo, ele vai de que ele se elevar ao seu lado. Aí o goi, 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 o goi. Ele desce, passa a volta, carrega o controle, chama na mão canhota. O goi, 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 o goi. O goi, o goi, o goi, o goi, o goi. ele desce com só e chama vai pilotando aí capitão Linho e a 325, 10, 311 já vem pra cá, já vem João Maldino ele desce, ele costói, passa a volta, confere ele chama e dá carga vai descer o cabineiro, perdão do bim vai pilotando, que assim é polo e a 335 desce agora fazendo a boa já vem em Goiânia, ele desce com só e passa a volta carrega, vai para as palanelas ele chama e dá carga já sofre, vem pra cá, já vem o Ilho Galvão e a 339, 339 descendo aí acaba o Ilho Galvão descendo, vai o celular já vai de Dan ele desce, passa a volta, carrega com só e já bota a legão já vem com a brazela, vai para as palanelas ele chama o carro na canhota já vai Rogério aí Rogério descendo, parte Jorge da Curela em última semana o Bidia Corpo faz uma sensacional festa vai do Nova Cruz, vai da Sérgio Rogério ele desce, passa a volta, carrega com só e chama na direita aí já pode vir, pode vir pra cá, já vem de hoje, vem para os ônibus vai da Sérgio Rogério vai da Sérgio Rogério vai sei quem quiser Se você perdeu, é esse certo. Vai desaparecendo o cabelinho, vai descendo. Vai descendo, vai trotando o playboy. Ele está sem passar a ponta, carrega o controle, chama a trava na Crienne. Vai, vai descendo. Olha o bui descendo, bui descendo, bue descendo, bue descendo, ele bora. Vai desaparecendo, vai, rindo, bota descendo, barro três vinhais, setenta eia-sporta, E aí, Lucas Cavalcante, vai em nota de rica de chama, traz a canhota. A gente pulou, já vai descendo a dupla. Aí, Lucas Cavalcante, vai na vida para a Iba. Desce, passa a volta, carrega a consola, vai para as palanelas, em nome de integral, vixando e chame da carga. Valeu, Luiz. É, vai no fundo de bonão, já vem para trás, já vem. O assunto doce, descendo, vai 372, vem para cá, vem, Geraldo. Agora, Geraldo Neto, passa bem, Geraldo. Vai descendo, o alto do doce, doce, descendo, passa a volta, carrega a consola, chama, trava na direita. Geraldo vai descendo. Ele é, trazendo a parte, Maria Augusta. Vai, Santa Cruz, vai aparecer, aparecer. Aí, partida, como já vai, Geraldo Neto, descendo, vai atrás, junto, vem, segura, três, não, então já vem para cá, vem, Valdinho. Ele desce, passa a volta, carrega a consola, vai para as palanelas, chama, trava na cunha, e o alto. A de Santa Cruz, descendo. Aí, partida, como já vai, Valdinho, descendo. Aí, a menor, Valdinho, avalçando, vem atrás, 92, já três, 93, já vem para cá, vem, Deus, anunes. Desce, o partido, e o que, passa a volta, constrói, chama e dá trava. Lá não foi, hein? É, vou. A longa. Pega por trás, dez, o putacelo, deixa, vai aparecer, vai, Guilherme. Aí, partida, e o que, já vai, Deus, anunes, vai, Guilherme, passa a mão, do parque, yara, sacocheiro. Cai, as aconchei, e aborrega, todos, vocês, terceira semana, mês de Augusto, lá em Jarabirinho. Ele desce, passa a volta, desocupa, céu, a champa, escapa, arrega. E quando pega a puta é foda nesse banho, vai descer, vamos, vamos, vamos. E não tem que pegar o amigo Zapirvaco e Pitumanino de Brasileiro, vai embora. Aí já vai rindo, desacendo, olha as botas de magro, e tudo passou. Ele desce, passa a volta, carrega com os dois, vai para as balas dela, chama, trava na direita. Vai, 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 vai. O Bui insiste no passar, o Bui descendo. O Bui passando, já vai descendo, olha a função. Aí Bruno Bari já vai ao seu lado. Apresenta a senhora direta, vai a 400, que desce, agora a 400 e 1, se ele já pode vir para cá, tem um ligão, boa sorte, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado, ele desce, chame da carga. Valeu, Bui. É, valeu, Bui, vai descer, com o Bui. Celada. É esse? Vai descendo o cavaleiro, Rodrigo Pardalho, vai pilotando, pensando, olha. E a 400 e 1, que desce, agora a 400 e 3, se ele já pode vir, casa é nesta. Ele desce, controla, passa a volta, carrega, chama na direita. Valeu, Bui. É, valeu, Bui, Bui, já vem para cá, já vem o cavaleiro, casa é nesta. Aí, Bui, vai descendo, vai, Carlos Ernesto. É, apresenta a ferrata e começa as ferragens lá de Fortaleza. Aí, já vai o Cearense descendo, passa a volta, carrega, controla e vai para as paralelas. Aí, Carlos Ernesto, chama na puta da Rui, o Bui, vai ao chão. Valeu, Bui, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, ajuda, ajuda, já vai, já vem, não. Aí, já vai a dupla de Cearense descendo, Aragão distribuindo nos livros. Ele desce, passa a volta, cordeiro, controla. Aí, Bui, Bui, vai ao seu lado, ele chama, trava na direita. O Bui, já se desperta, o Bui, já vem para ele. Pode estar passando, o Bui, já vai, já vai, 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 vai ao seu lado. Ele solta, transporte, Cunhinha descendo. Ele desce, passa a volta, carrega, controla, controla. Aí, para as paralelas, vai com a C23 que desce. Aí, com consciência, vai para as paralelas, ele chama, trava na Criota. Aí, Filipe, Bui, Jornal do Marcelo, a locação, sua representação. Ele já bota a alegria, Cone, a capracela, passa a volta, continua. Aí, para as paralelas, aí, Marcelo, para o Néle, ele chama, trava na direita. Agora não vou, hein? Aí, já vem, doutro Marcelo, vai, vai, na cena, vai 442, 446, vem Ruchinho. Agora, Ruchinho, passa a frente, aí, vai, Marcelo. Ele desce, passa a volta, por nós, chama, trava na Criota. Vamos, vamos. Aí o seu partido é como vai, 436, 438, já vem pra cá, vem Rafael Ele desce e passa a volta, carrega o controle, vai para as paralelas, ele chama o trago na Criota E aí o seu partido é a competição, já vem pra cá, já vem Rafael Aquece a turbina Felipe, fora, vai, Rafael Aí já vai ali, já vai ao seu lado, tá aqui que o ar servindo, bom Jesus Ele desce e passa a volta, carrega o controle, nome de Integral Mix Aí para as paralelas, ele chama o trago na Criota Trabalhamos no Mixbox, e Cimentos, Alpevac, Integral Mix, Ara Santa Martina, FNU Aí descendo o cabo de Felipe, o pilhão vai descendo, é a 439, testa e chama o trago na Criota É a primeira, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda A última, o braço, vai dar competição, já vem pra cá Aí, vai para o cabo de Felipe, o pilhão vai descendo É a parte dos 153 que desce, agora desce, constrói, passa a volta, carrega, o Gui pisa no crio O Gui não obteve sucesso, vai, já vai descendo o cabelo, já está pivando a 4.1 A 4.1 que desce, agora desce, passa a volta, carrega, constrói, vem, para cá, vem o Isabel Passa a frente do Isabel, já vai descendo o Jardim, o Gui pisa no crio, o Gui roqueiro, o Gui embora Aí o atingiu, já vai no Isabel, pega por dentro, o São Pedro, esse Gui, o Gui passando pela contramão O Gui indo e bora, já vem para cá, já vem Matheus, gr영, Matheus, grame Matheus Crém Matheus, lá vem Beldel, o Gui pega na mão, posição correta, o Gui escapo, no Gui, bora, o Gui ambeiro, foi embora Vai passa, lhe corros, já vai caminho descendo Vai caminho descendo, vai pra tema deramado, passa da multilimbo do Natal Ele já vai passar na turamú, ele passa a volta, carrega, constrói, já pode vir para cá, vem César Neto vai para as paralelas ele chama estava na direita vai descendo vai as quatro 691 vai descendo Cesar vai Cesar Neto chama na direita vai descendo Cesar Neto chama na direita vai Cesar Neto ele desce e passa a volta carrega o contrô ele desce e passa a volta carrega o contrô ele chama estava na direita vai descendo vai descendo André Guiá pode vir Rodolfo para Rodolfo aperta aí Rodolfo já vai André ele desce e passa a volta carrega o contrô e chama e da carga vai descendo vai Cesar Neto 6.515 e desce, agora 5.10 já vem pra cá, mais Sessão Filão, ele desce e passa a volta, carrega com só e já vai para as palanelas, em nome de integral, Mitsubishi, escapou o limão, agora, aí partiu de colô, já vai mais, tesouro, tudo de irmão, falecer, falecer, vamos, pega por trás, falecer, pode passar, pega por trás, falecer, pode passar, aí partiu de colô, já vai mais Sessão Filão, celular, já vai mais, Rompilão, Vargas do Filão, Alias, Luiz Alves, ainda assina do Pobá, 5.10, ele desce e passa a volta, carrega com só, vai para as palanelas, ele chama, trava na canhota, aí partiu de colô, já vai descendo o Rompilão, aí Rodolfo Neto, você vai lá, 5.21 que desce, ele desce e passa a volta, carrega com só, vai para as palanelas, ele chama, trava na canhota, já vai ao Sessão Filão, vai ao Sessão Filão, e a 5.30 que desce para a 5.39, já vem pra cá, já vem de um ninho, ele desce e passa a volta, carrega com só, em nome de integral, Mitsubishi, ele chama e dá carga, e 34 danos se perdeu, ok? Olha, Sessão, já vai ao Cabre Zuninho, vai a 5.39, que desce, agora 5.47, já vem pra cá, vem da Célima, ele desce e acontece, a cola vai ter feito, ele chama, trava na canhota, vai ao Sessão Filão, e já vai ao Sessão Filão, aí outra pessoa, vai ao seu lado, Aras, Mishael, Ferena, Guarabira, vai para a Ibrazena, ele desce e passa a volta, carrega com só, e chama, trava na canhota, vai ao Sessão Filão, aí partiu de colô, já vai Marcelo, vai, Matheus, vai ao seu lado, ele vai pilotando, resenha cola, o papel de Alicrima, Nova Cruz, ele desce e passa a volta, controla, já bota a alcança na capra da cela, vai descendo Marcelo, chama e dá carga, e o saldo, aí partiu de colô, já vai descendo, Rande Armandu, é aqui essa atendida, o que desce agora, vem Matheus Cossino, 580, ele desce e controla, passa a volta, carrega, já bota a piscina na corrida, aí o boi descendo, o boi passando, o boi de bola, dois que desce agora, 600, 600 e vai, já pode vir pra cá, já vem Léo, vem Léo, vem Léo, vem Léo, bar da Alcântara, nessa, pode vir descendo, já vai descendo Thiago, aí tem a rola, ele descendo, desce e passa a volta, carrega com só, e bota a alcança na capra da cela, e só ocupa o time da carga, vai o boi, começa a coisa, ele desce e passa a volta, carrega com só, e já bota a alcança na capra da cela, desocupa o parcela, vai o Cidense de Calcaio, o boi peste, também o braço vai dar o solo, pega por trás, posição correta, vai para descer, para Michel, aí o partido do Lujá, vai, vai, com pessoa, descendo, Michel, veneno, vai ao seu lado, HHS Gesso, aí a cidade de Solândia, vai, o Paraíba, e vai no descendo, desce e passa a volta, carrega com só, e vai para as falas nela, chama, trava na direita, e vai no descendo, vai no descendo, vai no descendo, pega por trás, posição correta, vai a 619, que nessa hora, 625, 20 de Jaume, deixa o boi descer, para o Paça aparecer, ele tem que ir com o banho agora, bora, vai no descendo, vai no descendo, vai no descendo, é a 619, que nessa hora, 625, 20 de Jaume, vento, ele desce e passa a volta, carrega com só, e já bota com a elegância, desocupa a cela, chama, trava na direita, e vai aparecer, alô Flávio, chama, alô Machari, baqueada, jogando, vai, vai, basta a segunda, primeira semana do mês de julho, abrindo aí, o circuito paine de vaquejar, ele apurita, Flávio, vai no descendo, já vai de Jaume, vai de Jaume, vai para o tiro na celular, não faz, ele já cumpriu, ele desce e passa a volta, carrega com só, e chama, trava na direita, e o Pelézinho, vai descendo o Pelé, vai Flávio, ele desce e chama o da carga, já vai se amarecendo, é a fazenda, Lajinha Natal, vai 700 descendo Ele vai passando, passa a volta Carrega, transmite a força da pancanhota Ele chama e dá carga Vai descendo Aí vai representando a cidade de Natal Vai 780 que desce, passa a volta Carrega para Manuel, para Manuel Vai descendo, vai para as palanelas Ele chama e vai Isso aí Aí a partida Já vai Manuel, vai tomar, vai seu lado Açúcar e Brasília da carne, João Câmara Ele desce, passa a volta, carrega Vem Tiago, vem Tiago, vem Tiago Aí ele chama, trava na canhota Vai escapar, vai embora O partido de Colô já vai descendo O caldo do gato, vai o rancho pela vista Natal que desce agora Vai 0-1, já pode vir para cá Vem de Nath e Filho, na 0-6 Ele vai para as palanelas, o boi pisando o frio O boi voltando Nath e Filho descendo Ele desce e controla Já bota a alegria, será que a palacela já vai de Nath Aras, ranchi, Aras, confiança Já pode vir para cá, Pinulito Vem Alcimário Aí desce no Dinath e Filho Chame da carga É, valeu, Vem de Colô Aí na representação, transportou Alcimário É a cintura que desce Agora vem a 42 Já vai para Félix Barros Ele desce e controla Passa a volta, carrega A chama estava na direita Vem, vem para cá Já vem Aí o partido de Colô Já vai, Félix, vai descendo 42, que desce 43, vem Júnior Vem Júnior, passa a frente Júnior, passa a frente Júnior, vai, Félix, vai descendo Ele desce a volta A bala, vai perfeito Chama, trava na direita Olha o boi É, fala o boi do Murão Já vem para cá Vem Júnior Vem Júnior Pega por trás, posição Certa desse boi, Bruno Vai descer, Bruno Vai descer, Bruno Vai descer, Bruno Vai descer, Bruno Vai para Gineclo Já vai Júnior Vai, Bruno Vai, Bruno Paz, vai ao seu lado O boi pisando o freio O boi é bom O boi é bom Já vai descendo Cavaleiro Júnior Vai para o baixo Já vai, seu lado Vai 43, descer Vem a 99 Já vem de canseário Ele desce e passa a volta Carrega Gonçóis Em nome de Pitu Bandido de Brasileiro Ele chame da carga Não Aí, partida e colou Já vai Ravel Pôs, vai Guarabira Vai para Iba descer Parque Iara 600 e pontos Vai para 307 Ele desce e passa a volta Carrega Gonçóis Já bota a elegança Na capa da cena Diz a culpa Chame da carga Valeu, bom É, valeu Descer, partida e colou Aonde vim para cá Já vem João Galdino Só para Cajão Aí, já vai Guarabira Descendo Ele desce e controla Passa a volta Carrega Gonçóis Vai para as balanelas Trava na canhote Valeu, bom Descendo João Galdino Neto Ai, João Galdino Neto Descendo Representa Parque Jota Caldino É o Surubinho Ele desce e passa a volta Carrega Gonçóis Já vai para as balanelas Vai João Galdino Ele desce e chama Na canhote Valeu, bom É, valeu É, valeu É, valeu É, valeu É, valeu Sobe o vim para papel Já pode ser Valde Alô, volta Tem que ir no João Já pode entrar Alô, certo Desce, trava Lutava Acontece Trava Leva É, perfeito Aí, a dupla Vai para as balanelas 411 Ele chama Trava na canhota E o oitese no braço Desce Ele desce e passa a volta Carrega Gonçóis Vai para as balanelas Ele chama Trava na canhota E o oitese no braço 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 É, valeu 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 Vai descendo Vem de boa hora Vem Matheus Zero Descendo Já prepara Já vem Dionísio Vem Dionísio Vem Bernon Aí, já vai descendo Cavaleiro Matheus Guia Lima Ele desce e passa a volta Carrega Aí, para as paralelas Ele chama e dá carga Zero Oitese no braço Vai se quiser Aí, imagina Vai dar mais Dionísio Aí, já vai Dionísio Lima descendo Vai 497 Que nessa hora 498 Já vem para cá Vem de É, ele é guiar Desce e passa a volta Contrói Chame e dá carga Vai de boa É, valeu Já vem para cá Já vem de guiar Ele recolou Já vai André Que já descendo Ele já recebe A marçada De presente De Bernon Já agradece o presente Já bota a alegância Na capa da cela Já vai André Que já descendo Táxi aéreo E já fura um táxi aéreo Ele chama e trava Na direita Muito perto Não vai ser igual O partido recolou Já vai descendo Rodolfo Vai roubar o seu lado Parque João Barros Diz a floresta Do Unas Motel Cidade Verde Ele chama e trava Na canhote O bisque Carval vai embora Pode vir 3, 473 Matheus Cunha Lima Boitamente É uma do seu zero Bora busca Bora busca Vitor Catolé Deixa eu ver Passar Para descer Bora para cá Já girou Uma vez Da 180 graus Tem que ir agora Aí já vai Vitor Catolé Vai pilotando Em cano master É aqui Aqui da casa Já vai descendo Vitor E é 524 Ele desce E chama e trava Na canhote Valeu Já vai descendo Cacinha Lima Vai pilotando O bravo Tom Tiet É 547 Que desce Agora E esse Bt1 Já vem Fernando Filho Para Fernando Ele desce Passa a volta Constrói E chama e trava Na canhota É Valeu Já vem Para cá Já vem Fernando Vem Aí já vai O cabrinho Fernando Filho Descendo Parque Corgolho Vizinho Cidade Cacu Aí desceu O Partido Já vai Pera No Filho Descendo Já pode Vem Para Carver Mais um Ninho Ele desce Passa a volta Controla Vai para as Varanelas Vai Fazendo O Filho E chama Na direita Valeu É Valeu Vai Embora Representa O grupo 5J Caicó E aqui É 56 Que desce Desce Passa a volta Carrega Controla Já vem Para Carver Matheus Tocino Ele chama E chama Trava Na direita Valeu É Valeu Muito Muito Corrido 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 Nela Aí Passa Declou Já vai Matheus Descendo Aí A Santa Clara Rancho É Cita Que Açô Ele desce Passa a volta Carrega Controla Já vai Para As Paranelas Já vem Para Carver João Maria Ele chama E dá Carga Valeu Já vai João Maria Descendo Já faz 20 anos Valeu 20 anos Vem Feu Dugado Ele desce Controla Já vai Com elegância Já bota Consciência Na corrida Passa a volta Acosta No Corrido Vai Para As Paranelas Ele chama Na canhota Vambora Pega Por Vai Posição Correta Nesse Boa E Pare Segundo Deixa Ele passar Aí Passou Partido Já vai João Aí Vem Jorginho Aí Desce Controla E Passa Volta Carrega Aí Com eficiência Para As Paranelas Ele chama Carver Na Direita Jorginho Vai Para Vem 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 O Quatro Desce Vai Corrido Vem Valter Ele Desce Passa Volta Carrega Controle Ele Chame Da Carver Valter Vai Volta Tring Do Júnior Descendo Vai O Papel Representa A gente Do Pinguim Descendo Sembilo De Outubro Vem Aí A Pesta Do Pinguim Aí A 421 Desce Passa Volta Carrega Controla Ele Chama Carver Da Direita Vai Descer O Partido Decolou Já Vai Descendo Vai Hudson Bezerra Vai Maurinho Eletromóveis Ele Desce Passa Volta Carrega Jamais Pilotando Mariquemão Pesando Freio Correde Eletromóveis Aí Partido Decolou Já Vai Vagre Primeira Já Vem Dinarte Pode Vem Dinarte Simpatia Rússio Para Dinarte Aí Descendo Vagre Primeira Ele Desce Passa Volta Carrega Controla Chama Trava Da Direita Depois Já Para Paulo Dentro Aí Descendo Dinarte Vai Pilotando Simpatia Rússio Aí Chama Trava Na Direita É Vai Vagre É Vai Vagre De Gureta Desceu Partido Já Vai Paulo Desceu Já Vai São Lá Já Vai São Mel Matias Parque Dura Maria Montalegre Ele Desce Passa Volta Carrega Conduz Ele Vai Pilotando Se Você Via Ele Desce Na Canha Lá Tem Pé Certo No Braço Embora Depois Já Prepara Vambora 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 Vai Parna Vem Ele Desce Vai Pilotando Corpo Rujo Vai Para As Paranelas Escapou Ele Vai Vambora Vai Passa De Colô Já Vai Descendo Félix Já Vem Bruno Barros Pode Vim Pra Cá Vem Mauro Ele Desce Passa Volta Carrega Vai Para As Paranelas Chama Trava Na Direita Vai Vem Digo Deliciário Já Digo Deliciário Já Vai Descendo Vai Verão Do Filho Representa Constru Vale Natal Ele Desce Passa Volta Carrega Controle Vai Para Valer Ela Chama Trava Na Cranho Alfe Bota O boi Deixa O boi Passar Aparecei Jorginho Desce O boi Descer Passar Desce O boi Descer Passar Aí Partido De Colô Já Vai Digo Deliciário Jorginho Vai Sendo Ador Digo Aí Já Vai O Guadiru Descendo Vai 99 Desce Passa Volta Carrega Controle Vai Para As Paranelas Ele Chama E Da Carga Aí Desceu Partido De Colô Filipe Sarval Celo Lá Da Sogo E Cana É O São Digo Descendo Agora Ele Vai Descendo Passa Volta Carrega Controle Chama Travando A Criota Vai Descendo Vem Descendo Vai Jorginho Já Vai Jorginhas Vai Jorginhas Segurei Desce Desce Passa Volta Carrega Já Vai Jorginhas Algo Pisando Descendo Escapulino Algo Vitor Costa Para Vitor Pega Por Daz Já Vai Descendo Ele Desce Vai Pilotando O Eterno Vitor Descendo Já Vitor Descendo Chame Da Carga Vitor 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 Vai Vai William Vai William Vai William Descendo Já Vem Para Cá Já Vem Clilber Ele Desce Controla Passa Volta Chama Na Canhota Vitor Vai Vitor Van Vitor João Galdino Descendo Já Vitor 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 Jorginho Chama Trava Na Canhota Vitor Vitor Jardino Chama Aqui Na Comissão O Cato Vai Descendo Vitor Aí a cidade de Morra, aí vai meu amigo, vai Paulo Júnior, aí que é o Café do Samba, descendo, ele desce, controla, desce, vai pilotando o Playboy 1, vai para as palanelas, ele se comporta, chama, trava, na canhota, valeu muito. Aí já vai descendo, já vai Lucas Cavalcante, o Matireira Cavalcante, guarda a vida para a Iba, ele desce, passa a volta, carrega com dois, ele chama e dá carga. Óbvio, vem para cá, só vem para cá, já vem Geraldo, já vem logo depois, já vai para Valtinho, vai descendo Geraldo Neto, aí é o Parque Maria Augusto aqui, desce agora, ele desce, controla, vai da maçaroca do Bui, passa a volta, chama e escorrega o Bui, vai embora. Óbvio, vem para cá, já vem, já vai descendo Cavalcante, o Cavaleiro Valtinho, e a 392 que desce agora, 395, já vem para cá, vem Rismei, ele vai na maçaroca do Bui, passa a volta, carrega com dois, ele chama e trava na direita. Óbvio, vem na maçaroca do Bui, passa a volta, na maçaroca do Bui, passa a volta, carrega com dois, aí para as paralelas, em nome de Betis lhe, receita de campão, chama e dá carga. Óbvio, vem rápido. Aí já vai descendo, já vai o Cavaleiro Valtinho, ele desce, controla, passa a volta, carrega no barro, dá ao seu lado, representa o Cidade de Natal, ele chama, trava na direita, o Bui, passa no braço e vai embora. E aí, velho, vem ao seu lado. Aí, descendo o Sazanet. Ele vai pilotando em Missandó. Aí, Rodrigo Barbalho. Desce e chama trava na direita. Aí, partida e colô. Aí, o Cearinha se descendo. Ele representa a capital do estado do Ceará, a Fortaleza. O Bui brigou por trás aqui do carro de esteira. Pode deixar, vai deixar, pode deixar. Pode deixar, Bui, velho. E aí, desceu, partida e colô. Ele representa a cidade de Goiania, o DJ Transporte. Ele já vai para as faranelas. Passa a volta, carrega, transmite a força da pancainhota. O Bui vai ao solo. Aí, partida e colô. Já vai para o Santos Nele. Vai para o seu lado. Marcelo Alcações na tela. Ele desce, acontece o trabalho. Vai perfeito. Ele chama trava na direita. Vai no buri, burião. Vai descendo a dupla. Já vai Marcelo Maia descendo. Ele desce, passa a volta, carrega a controla. Já vem para cá. Vem Camilo, para Camilo. Já passa esse novo. Passa esse companheiro, vem descendo. Chame da caralho. Para, prepara, 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 prepara. Para o Dionísio. Passa a frente, Dionísio. Pode perdão. Aí, desceu, partiu, decolou. Já vai Camilo descendo. Aí, descendo, vai para as faranelas. Ele chama da rodada direita. Agora, descendo, partiu, decolou. Aí, já vai Juninho descendo. Tá ficando a hora dos duros, Diná. Aí, partiu, decolou. Já vai Juninho. Aí, o celular já vai Gabriel Coral. Aí, pontos comércio. Ele chama e dá carga. Certo. Denominado por Bravo Tom Verte. É a 157, senhora. Ele desce, controla. Passa a volta, carrega. Vai para as paralelas. Aí, com consciência, aponta a alegância. Passa a volta, de novo. Chame da carga. E já vai Fernando Filho descendo. Já vai descendo, Fernando Filho. Parca o Corrônio do Bezerra. Vida sua. E aqui, esse pedido que desce. Agora, desce, passa a volta, carrega. Consola vai para as paralelas. Ele chama, trava na direita. Muito mais, tudo mais, vai embora. Desce. Aí, desceu, partiu, decolou. Já vai Bichalpeneira. Essa opção, para o seu lado. Ara, Bichalpeneira. Guarabira. E a terra do neco. O rato vai descendo, dupla. Desce, passa a volta, carrega. Chama na cunhota. Vai no voo. Aí, partiu, decolou. Já vai Marcelo. Aí, Matheus Guilhima. Vai ao seu lado. Deixa o pé. Aí, vai descendo na malhadinha. Vai descendo em reservoulo. Aí, para as paralelas. Já falta a alegria. Capa da cela. Já vai Marcelo. Isso, ocupa a cela. Chama, trava na direita. Vai no voo. É, vai no treze. Aí, a BW representa. O grupo 5J. É, Caicó. Agora, no Caicó, vem aí a 40ª. Marquejada de Caicó. No Parque Forneão, Torre Júnior. De 12 a 15 de junho. Bora, 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 bora. Falecer, falecer, falecer. Aí, partiu. Já vai para o Cidio, decendo. Representa Caicó. E aqui, a 76ª. Essa hora aqui. Esse oitado vem para cá. Vem, Matheus Cossino. Ele desce, controla. Passa a volta, carrega. Ele chama e dá carga. Valeu, bom. É, valeu, bom. Matheus Cossino. Santa Clara Ranch. A gente vê a cidade azul. Bora, 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 bora. Falecer, falecer. Fale, falecer. Vambora, vambora, vambora. Vambora, calheiro. Para, calheiro. Aí, partiu. Já vai descendo o Matheus Cossino. Ele já recebe a maçã da Cidio Bui. Ele já agradece o presente. Vai com consciência. Vai para as paralelas. Faça a volta. Cocho não confere. Ele joga a carga da mão. Canhota. Vai para o solo. Vai. Vambora, vambora. Aí, partiu da Cidio Bui. Já vai de agulha. Fazendo de uma. Vai ver no metro. Ao seu lado. Aí, já vai duplo de Cearense. Ele passa a volta. Carrega. Controla. Bota a legância na capa. Na cela. Desocupa. Chame da carga. Tínios. Chame. Aí, já vai descendo o cabelinho. É outra pessoa. Representa a garraia. Segixo. Solando a Paraíba. Aí, a dupla de Paraíba. Andando descendo. Ele desce. Passa a volta. Carrega. Controla. Afunda o braço. Chame da carga. Vamos fazer. Vambora, o Chama desce aí em Pelé. Aí, a 629 que desce. Agora, 628. 38. Já pode 21. Pode 21. Pode 21. Pode 21 do gado. Aí, já vai descendo o Vambora. O Chama. Ele desce por dola. Passa a volta. Carrega. Já volta a legância na capa da cela. Acosta o nó. Vai para as paralelas. Vai, Flavinho. Vai lá. Desce no Chodó. Ele chame da carga. Tá na hora. Aí, já vai o Flavrinho. O Mauro Mistongo. Ele desce em Larancha. Cheio. Ao seu lado. Tudo de verdade. O Pignatário. Aí, já vai. Vai. O Pignatário. Ao seu lado. Já vai. O Mauro Mistongo. Descendo. Ele desce. Passa a volta. Carrega com dois. Já mista as faixas. Ele desce. Chame da carga. Óbvio. Vem para cá. Só vem para cá. Já vem. Faldiano. Eu vou flir. Vai descer. Felipe que desce. É o Pignatário. É o Pignatário. Lendário. Bora. Vai. Vai. Vai descer o cavaleiro Felipe Salles. Ele vai pilotando o Lendário Ruj. Pode descer. Pode descer. Vai embora. Aí, partiu. Já vai Felipe Salles. A 151. Ele vai pilotando o Lendário Ruj. Vai para as faranelas. São José do Bipi. Por sua representação. O Pignatário. Vai embora. O que vem agora. Vem a 300 e set. Aí, desceu o Partido. Já vai Rafael. Descendo. Terra do gel. Aí, a 307 que desce. 308. Ele vem para cá. Vem forzando. Ele desce. Contando. Passa a volta. Carrega. Aí, para as faranelas. O Bui vai dificultando para o Barqueiro. Aí, a neta. Vai descendo. Vai para as faranelas. Chame da carga. Vai. Saiu. Camada. Vai. Camada. Eu não vou. Isso aí. Vai. Camada. Eu não vou. Eu tenho um ponto da mesa. E você sabe disso. Então, moradinha vai me incorporar. Deixa arrecado. Agora o Bui voe voe voa aparecer. O Bui voe voa aparecer. O Bui voa aparecer. Agora deixa o boe passar. Deixa o boe passar. Aí, partiu do cloro. Já vai money lá. O Bariro vai 318. Aí, a 328. Já vem para cá. Já vem Clilber. Ele desce. Ele desce. Acontece. O Bui voa vai na frente. Ele chama. Trava na canhota. Fale. Aí, para cá. Já vem Clilber. Aí, o Cavaneiro Clilber. A gente significa. Aqui expulsão Jaguari, chegou o resultado aqui da ceia, 53. São Paulo, terra da garoa, e é 497 que nessa hora, 524 e 5, já vem vindo Catolet. Alô, que é onde o gato já prepara, Floriano, Floriano, Lucrilber. Ovo e meta pra cá, Carlos Zé Nen, aí partiu de Colô. Vai descendo a dupla, já vai de Unísio, vai renovar o seu lado, vai 497. Ele representa o estado de São Paulo, ainda é cena dupla, chama da canhota, e peça no braço aí, bora. Vitor, 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 Vitor. Aí já vem o cabeleiro Vitor, ele desce aqui, denominado por Encano Master. Agora pega por trás, posição que é tão bem bom. Aí partiu de Colô, já vai Vitor Catolet, Wagner. Wagner toma já pra o seu lado, ele vai, vai na maçada pelo Bui. Passa a volta da carreira, o Otolo vai para as paralelas, já vem deão. Ele chama e dá carga. O Otolo vai para as paralelas, o Otolo vai para as paralelas, o Otolo vai para as paralelas. Arros, 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 arros e me come! Agora trabalha, 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 acontece, é o Bui, fazendo pela conta, é o Mombado, o Bui, na posição, pode aparecer. O Bui é bom, o Bui é bom. Ele só girou uma vez, 180 graus, tem que ir pro Bui agora, bora. Busca, deixa o Bui passar, deixa o Bui passar. Aí partiu de Colô, já vai ter um lugar descendo, diga, graça, sua representação. Já vai abaixar o Natura Bui, já pode vir pra cá, já vem fora de Lomes. Passa com força, chama, trava na direita. Arrocha, arrocha, arrocha e me come! Agora partiu de Colô, já vai flotando, descendo, 8, 3, que desce, 4, 3, 22, vem pra cá, vem Cleubert. Aí desceu partiu de Colô, passa a volta, carrega, vai para as paralelas. Ele desce, chama, trava na canhota. 0, 3, que desce agora, 3, 22, já vem logo depois, já vai para Cleubert, voltando. Duas duplas para encerrar essa rodada. Quem entrou já tá no toque, quem botou. Vai descer do carro, Zenesta, 4, 103, que nessa hora é 3, 22, já pode vir pra cá, vem Cleubert. Ele desce, passa a volta, carrega, controla, vai. Ah, no Zenesta, ele chama na direita. 0. Vem pra trás. Agora pega a volta, posição legal, posição correta desse bui, bora, 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 bora. Deixa o bui passar, bora, deixa o bui passar. Aí partiu de Colô, já vai tudo, descendo. Ele representa o Ceará, vai o Jaguarim, descendo, 17. Aí descendo, dupla. Passa a volta, carrega com 2, a mão de veré, chame da carga. Bora, bora. Não precisa de acordo não, porque botou menos dos vinhos. Tá ok, meu irmão? Agora busca, pega a posição correta, posição legal desse bui, bora. Deixa o bui passar, deixa o bui passar. Bora, tem que ir agora, tem que ir com bui. Aí partiu da Colô, já vai, 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 tem que ter falho, vai a 0, 5, 10. Desce agora, bairzinho, vai ao seu lado, vai na representação, WL Construções Natal. Passa a volta, carrega, constrói, já vai para as paralelas, ele chame da carga. Vai perto do banheiro. Aí já vai descendo o carro, vai vir, não tem filho, vai montando, sim, para que a luz. Aí ao seu lado já vai, corte o Zé. Não tinha a confiança, descendo, já pode vir para cá, já vem o Félix. Alô, Félix Barros, ele desce, chame da carga. Vai, não, não, hein? É, vai ver, o bui de burão. Aí já vem o Félix, para. Bora, bora, para assim, para, bora, para assim, bora. Bora, dois. Aí partiu da Colô, já vai, Félix. Aí descendo, droga ali, vão conselhar, vai, 42, 15, 10, 91, já vem para cá, já vem, Feraldo. Bora, Feraldo Filho, já vai descendo o Félix. Ele desce, passa a volta, carrega com dois, ele chame da carga. É, vai ver, o bui de burão, vai, vai no César Neto. Aí batida pelo, já vai o William descendo, ele representa o Araújo Centro, é Brejinho, é assim, passa a volta, carrega, controla, a volta da alegância da capa da cela, já vai descendo a dupla, vai para as favelas, ele chama e dá carga. Vai, vai descendo, bora, pega por trás, deixa o William passar aí, Bernal. O William já roda uma vez, só os cento e trinta. Leal já vai descendo a dupla, já vai, Clilber. Aí em campo terceiro, vai, Bernal, vai no seu lado, vai a turma do Ceará, e atrás das 22, ele desce, passa a volta, corta o novo, confere, chame e dá carga. Qual é o bom? É, valeu, o William já veio para cá, tudo ok, partiu, para descer, partiu, para descer, bora. Encosta, apareceu, vamos embora. Aí já veio o Paulo Júnior, vem a 3, 5, 3, 3, 3, 3, 9, 2, esse que ele já veio, Ralfinho. O Alvimenta, Rizdei. O Boi, o Boi, o Boi, vai sair o partido bem, decolou, vai para o Luvás, vai ao seu lado. Aí a Fazenda, Ligadas, Bucirão. Aí Paulo Júnior, vai Paulo Alton, Júnior descendo, vai desculando, tapetearia, vai pilotando. Playboy, ele chama trava na canha, que o Boi peça no braço aí, bora. O Boi, 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 o Deixa o Boi descer pra passar Ele tem que ir agora nesse momento Aí o partido decolou, já vai risco Ele descendo, vai 395 e 10 401, já vem pra cá, já vem Rodrigo Barvalho Já vem César Neto Ele desce a vontade, ele vai perfeito, ele chama da carga Vem pra cá, já vem Rodrigo, vai Rodrigo Vem o cabineiro Rodrigo Barvalho, vem César Neto Ao seu lado do parque, a frente do parque do Silva Carpe de Lula, para aí Camarço Uninho, sopra Camarço Uninho Movimento pra Catião Alô, tem um do gato do Everaldo Filho Cuida, 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 cuida Vamos, olha Aí o partido decolou, já vai Marcelo Tonelos Vai 425, nessa agora o seu lado já vai Trepulhões, ele vai na representação de Marcelo A vocação em Rio Grande do Norte, tá lá Passa a volta, correta, constrói, chama da carga Vem cá, já vem Marcelo Marcelo vai representar Representa Aras M. Dias Lá de Velha Cruz, é 442 Ao seu lado do Wagner Alô Wagner Aí descendo partido, já vai o doutor Marcelo Maia Vai 442, que desce agora Fugui, 153, já vem Michel Alô, Michel Pereira, sofre com Marcelo Júnior Ele desce, passa a volta, carrega com dois Ele chama e dá carga Agora deixa o chão de alvo, Aurelio Agora deixa o vinho passar Bora Elton Aí já vai Michel Pereira, terceiro O Elton vai acionado, vai aqui a 73 Ele apresenta Guarabira, terra do Geofélix Ele passa chama, trava na canhota Aí já vem Marcelo Aí já vai Marcelo Júnior, vai descendo Que é aquele doido, nominado por Rezer Golo Ele desce, passa a volta, a controla Já vai com consciência, vai Marcelo Acosta o nó Aí para as paralelas Ele chama, trava na direita Aí desce, passa a volta, a coxinó Confere, aí construindo, vai para as paralelas Ele dá a carga total, a mão canhota Valeu, oi É, valeu, oi doi, para aqui, para aqui, para aqui Para, 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 para Aí partido de colô Já vai João Galdino descendo, vai o celular Vai de milhão, aí é o parque Só para o que está aqui no Sorumim Ele desce, passa a volta, tem o dedo para valha Vai para as paralelas, ele chama e dá carga Ele desce, passa a volta, carrega a chama Mão direito, oi, vai o solo Aí já vai João Galdino descendo, para 668 Ele desce, vai pé, se não passa e vai embora Lula Olha o vinho pra cá Vai para trás Felipe Aí partido de colô Já vai descendo o cavaleiro E a última dupla se apresentava a 132 Aí anda o cavaleiro, o Felipe Salu está ao seu lado Ele desce, passa a volta, carrega com dois Ele chama, trava na canhota Alô, Vaquemó, alô, Vaquemó Só ficar o olho, Vaquemó Aí, já vem de nasce, vai de nasce Vai, cara, José Aí, partiu, decolou Já vai, vai de nasce Ele desce, partiu, decolou Vai, decendo, vai mudando, simpatia rojo Vai para as paralelas Ele chama, vai escapando, vai, bora Aí, já vem, decolou, vai, Fernando Filho Bora, Fico, muda o tom, muda o tom Pêpa, só fica os dois Não é aumentar, não Aí, ainda vai, Fernando Filho Vai, não ver, deu o que der essa agora Ele desce, controla, passa a volta, carrega, conduz Ele chama, caia Aí, partiu, decolou Já vai, deu, já vem, não Sabe, já vai ao seu lado, passou de Canaã, é São José do Mipimu, ele desce, passa a volta, carrega, controla, já vai para as paralelas, ele chama, tava na canhota, foi peça, não passa e vai embora. Alô, Alton Pessoa, alô, Marcelo Júnior, alô, Matheus, alô, Marcelo Ninho, alô, João Bezerra, alô, Félix, aí desceu o partido, já vai descendo, vai na frente, é boa, na frente, acaba lá atrás, ele passa a volta, carrega, conduz, vai, crema, descendo, e perna o neta ao seu lado, ele desce, chama, tava na canhota. Óbvio, vem pra cá, já vem me chamando. Apresentação Guarafira, terra do seu Félix. Alô, Alton Pessoa. Eu posso demorar, eu posso demorar, eu posso demorar. Olha o Michel Ferreira, vem, olha a vida, vem a paraíba, descendo, partido, decolou, partido, decolou, em nome de Pinto, mas de Brasília, integral, mix, é de Deus. Vai, descendo, opa. Vai, Michel Ferreira, agora, então, pessoal, vai ao seu lado, ainda fundo, braço, pôs, carrega, golpe, vai. A arma aqui já dá pena de participar. Tenha participação. Isso é a importância total. O que vale é vencer, vencer sempre, vai descendo, Marcelo. É aqui, a cinquenta e cinco, e desce. E a cinquenta e seis, já vem Márcio, alô, Márcio, Ninho. Vai descendo, Marcelo. Ele desce, passa a volta, carrega, chama e dá cargo. Foi perto do Brasil, vai, gol. Aí, já vai descendo, bora, Márcio, bora, Márcio. Então, bezerra, vem ao seu lado. É o grupo J5, J5, cai, gol. Pega, 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 posição, bota, se vai em posição correta, aparece aí, nome de integral, mix. É verdade. Pintou, mania de brasileiro. Aí, partiu, já vai Márcio, Ninho, descendo. Ele já bota a alegrança da capa na cela, já vai a dupla. Vai, Márcio, Ninho. Vai para as paralelas. Ele chama e dá cargo. É verdade, no café, no samba. E a pega, já passa a volta, carrega, confere. Já vai com eficiência, bota a alegrança da capa na cela, já vai fazendo que esvarros. Vai para as paralelas. Ele chama e escapa. É verdade.